Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, trazendo a grande promoção de virada de coleção. Eu tô aqui com a Mames pra trazer dicas valiosas. Exatamente, dicas valiosas de uma promoção de inverno no começo do inverno. Você vai comprar aquela peça que você gosta, que você quer, que você almeja com 50% de desconto. Por exemplo, tem muita coisa, tem toda a numeração e muita variedade. Por exemplo, essa peça, olha que linda, Lelinha. Ela é como se fosse uma segunda pele, mas ela tem a peça de baixo, que é uma camiseta. O preço original era R$ 299, vai ficar R$ 148. Gente, olha que peça linda! Adorei, Mames! Muito, muito linda! Muito linda! E esse jeans, imagina pra compor que lindo que fica, o jeans também entra na promoção. O jeans também entra. A Louvre é multimarcas, então todo o jeans com os quais nós trabalhamos, Animale, Lança Perfume, Canal, todos eles, com 50% de desconto. Vamos lá, o preço de etiqueta desse jeans era R$ 359. Com 50% fica R$ 179. Esse é o modelo tradicional, mas tem vários modelos, várias lavagens e todos os tamanhos. Tudo com 50% de desconto. Olha que look lindo, gente! Maravilhoso, né? Agora, qual é a próxima dica? A próxima dica, Lelinha, é fantástico, da Always Love. Essa peça aqui, que é uma segunda pele, em tule, numa estampa exclusiva da Always Love, que custava R$ 139. Gente, vai ficar um preço muito bom. Vai ficar R$ 69. Olha que coisa linda! Vamos ver junto com a saia, que monta um conjunto bem bacana. Exatamente! Se você gosta de um look total, olha que bonito! É a mesma estampa, a blusa em tule e a saia em outro tecido. E o preço da saia, o original era R$ 199, vai ficar R$ 98. Quer dizer, uma roupa linda, que você compõe bem com bota, com tênis, com escarpão, com rasteira. Preços fantásticos! Gente, olha isso! Metade do preço! Lindíssima! E agora, pra fechar nossas dicas, uma t-shirt super legal, super bacana! Essa t-shirt é para os amantes dos pets. Eu achei muito interessante e muito criativo, porque, olha, é a cara de um cachorro e a carinha de um gato. Essa é da Canal, em algodão. O preço original dela era R$ 259. Essa aqui, pela metade do preço, R$ 129. Em algodão, a Louvre oferecendo pra você peças lindas com 50% de desconto. E você ainda pode dividir no cheque, no cartão, como for melhor pra você. Tudo isso aqui na Louvre. Eu convido todos vocês a nos seguirem no Instagram, arroba Louvre Ribeirão. Você vai encontrar muitas opções daquilo que você gosta, com 50% de desconto, numa multimarca sensacional. A Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Peiteado, esquina com a São José. Legenda Adriana Zanotto